Se lembra quando te conheci Se lembra do perfume de jasmin Se lembra dos poemas que te fiz Se lembra do que te prometi Só me restam as lembranças do que eu perdi Dos nossos momentos de amor Naquele jardim eu te amei E naquele lugar te perdi Tudo se torna frio sem você E aquelas lembranças doem demais A saudade que eu sinto do seu beijo Que eu não poderei mais sentir Tudo se torna frio sem você E aquelas lembranças Dói demais a saudade que eu sinto do seu beijo Que eu não poderei mais sentir Tudo se torna frio sem você E aquelas lembranças doem demais E aquelas lembranças doem demais Dói demais a saudade que eu sinto do seu beijo Dói demais a saudade que eu sinto do seu beijo Dói demais a saudade que eu sinto do seu beijo Que eu não poderei mais sentir Tudo se torna frio sem você 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 Eなんか que eu sinto do seu beijo Em terっぱ cuidado v ambassador Tudo se torna frio sem você Tudo se torna frio sem você Obrigado.